Em 2013, o Rio Pinheiros foi declarado o Rio Morto. 80% do Rio era esgoto. Era horrível. Era vergonhoso. Em 2019, a Sabesp e o Governo de São Paulo encararam um desafio que parecia impossível. Trazer a vida de volta para o Rio Pinheiros. E olha que bonita essa imagem. Olha que beleza. É a vida voltando no Rio Pinheiros. Olha o tamanho das tilápias que tem aqui. A Sabesp e o Governo de São Paulo foram na raiz do problema e ligaram mais de 550 mil imóveis à rede de coleta e tratamento de esgoto. Eles trabalharam muito, não foi fácil. Graças a Deus, agora eu posso chamar minha família para almoçar. Hoje a vila não é vila, está parecendo mais bairro. Essa conquista é de todos nós. Por isso, preserve o que é seu. Não jogue lixo nas ruas. A vida está voltando ao Pinheiros e o Pinheiros está voltando à vida. Sabesp. Governo de São Paulo.